Pega aí, firme! Boa, boa hein! Cabeça, cabeça! Colasso! Puta que pariu! Acabou! Isso! Vai! Nossa! Bate pro gol, Júlio! Tá apertado! Vai! Boa! Boa, boa! 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 Linda bola, Matheus! E agora, ajuda ele! Boa! De novo, de novo! Boa, Enzo! Aí! Não deixa adiantar não! Vai com ela, vai com ela! Tem campo, tem campo! Linda! Muito bom, muito bom! Pra frente, pra frente! Isso aí! Linha! Ai! De novo, de novo! No meio! Abre, 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 abre! JP, JP! Isso! Linda, Enzo! Linda bola, linda bola! Capricha! Capricha! Boa! Bora! Linda bola, linda bola! Aí, ó! Toca! 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 Bolão, bolão, bolão! Vamos lá. Lindo da bola, hein? Lindo da bola, hein? Lindo da bola, hein? Lindo da bola, hein?